Primeiro eu quero cumprimentar o relator deputado Alencar pela articulação, pelo esforço e pela feitura desse relatório em tempo com tanta agilidade e construindo as condições para que fosse possível ser aprovado no dia de hoje. Hoje aqui é um dia histórico, estou muito emocionada e agora com o brilhante trabalho do deputado Alencar Santana a gente passa nessa última comissão, nós servidores públicos a gente precisa ter esses 583 dias de volta, é uma questão de justiça, é uma reparação. É um projeto que garante ao servidor público aquilo que não deveria ter sido retirado dele. Então é uma justiça sendo feita ao servidor público dos municípios, dos estados e do governo federal. Então acho que a CCJ está terminando aprovando nessa data aqui um grande projeto fazendo justiça e garantindo os direitos aos servidores públicos do nosso país. Então a gente agradece a todos os colegas deputados e deputadas.